A gratidão. Olha, a chuva forte também causou estragos em Paranavaí, com alagamentos e destelhamentos. Além disso, muitos moradores também ficaram sem energia elétrica. O morador de Paranavaí, cidade do noroeste do estado do Paraná, mostra as pedras de granizo que caíram durante a chuva. Hildo precisou buscar uma lona no corpo de bombeiros. O telhado da Casa dos Pais quebrou por causa das pedras de granizo. Acabaram danificando vários pontos do telhado e agora que eu vim aqui eles estão cedendo para a gente aqui alguns metros de lona, né? Segundo o corpo de bombeiros, parte da cidade foi afetada por chuva de granizo e fortes ventos durante a madrugada. Algumas ruas ficaram alagadas, mais de 50 árvores caíram e mais de 20 casas foram destelhadas. Bairros ficaram sem energia elétrica. Por volta da meia-noite e meia ali, que realmente veio o granizo com um vento forte, acabou afetando a região nordeste da cidade, norte e nordeste. Na marginal da rodovia Heitor de Alencar Furtado, a fachada de um comércio ficou totalmente destruída. Quando você chega aqui e se depara com o telhado do lugar que você trabalha, quase na avenida principal da cidade, é chocante, vamos dizer. A chuva também causou estragos na Santa Casa de Paranavaí. A ala dos pacientes que são atendidos pelo convênio precisou ser interditada, já que o oitão do telhado, que é aquela parte que fica ali para proteger as telhas, cedeu. Caiu aqui e destruiu o todo e outros bancos que tinham por aqui. O teto de um dos quartos dessa mesma ala cedeu. Segundo enfermeiras, o paciente tinha acabado de trocar de quarto. O telhado da pediatria foi levado pela força do vento. A ala inteira ficou alagada. Doze crianças precisaram ser realocadas. As salas de cirurgia também foram interditadas. Todo hospital sentiu a lesão que esse vento trouxe para nós. Equipes da Copel seguem trabalhando para reestabelecer a energia elétrica. E ainda há moradores de...